Só crazy nessa porra, foda-se o recado Tudo começa na balada e termina no AP Todas tão chapadas, louca de MD Elas já tão preparadas, pronta pra fuder Fica a vontade, só deixa acontecer Tudo começa na balada e termina no AP Todas tão chapadas, louca de MD Elas já tão preparadas, pronta pra fuder Fica a vontade, só deixa acontecer Eu sou tipo Superman, atrás das Mulher Maravilha Que senta e quica, que bola em cima da pica Para, para tudo, de um jeito absurdo Essa mina vem jogando com o bundão Quero ver as nota caindo Em cima das bundas dessas meninas Quero ver os bico olhando Sorrindo a cara dos inimigos Pode joga na cara, pode joga na cara Os maloca é ruim, moleque é pouca palavra Pode joga na cara, pode joga na cara Os moleque é ruim, os moleque é pouca palavra Tamo no toque do jet, jet, jet A noite promete, tamo no toque do jet, jet, jet A noite promete, tamo só com as paniquete Hoje nós é chefe, tamo com as guete Rainha do cat Tamo só com as paniquete Hoje nós é chefe, tamo com as guete Rainha do cat Crazy, 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 crazy Essa gata chegou agora e quer fumar meu base Quero ver qual vai ser Levar top pra P Faz acontecer Não faz acontecer Vroom, vroom, vai, mexe o bumbum Ela sabe jogar o game, isso não é comum Em lugar nenhum, espinho Nunca vi isso Ela mexe desse modo, vira o contame Tudo começa na balada e termina no AP Todas tão chapadas, louca de MD Elas já tão preparadas, prontas pra poder Fica à vontade, só deixa acontecer Tudo começa na balada e termina no AP Todas tão chapadas, louca de MD Elas já tão preparadas, prontas pra poder Fica à vontade, só deixa acontecer Baby, isso é tipo um sonho Antes de prazer é que eu te proponho Você sabe muito bem onde me encontrar E pode pá que eu vou tá lá então Você sabe que foi tão bom Sempre foi tão bom, nós dois Nunca deixe nada pra depois Não 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 deixe nada pra depois Preto da pele e marrom A cor preferida dela Vou entrar na bad, mano Olha o meu novo tribo Tô com a ninja, mano Pra ninguém me ver Eles querem a alma Mas não sabem meu poder A tropa tá no setor Vários back, mano Lombradão Vagabundo Mac, Mac Iceback Nos bundão Pedrinho tá tipo Superman Atrás das mulher maravilha Que senta e quica Que bola em cima da pica Garrafa de jeans Sempre foi assim O verde do jardim Pra lá no camarim Mano, eu tô congelado Tipo pinguei Ela fica à vontade Igual trampolim Quero que se foda a minha ex Hoje eu castei 20k esse mês Soltei o cartão para bi Comprar suas roupas no marketplace Cachei minhas rimas Pique, Magic Johnson no leite De hit, eu pulo apetite Muito à frente dos haters Já passei a mil Os bico nem me viu Trash, cash, drink Quem me viu mentiu Já passei a mil Os bico nem me viu Trash, cash, drink Quem me viu mentiu Tudo começa na balada E termina no AP Todas tão chapadas Louca de MD Elas já tão preparadas Pronta pra roder Fica à vontade Só deixar acontecer Quando tu começa na balada E termina no AP Todas tão chapadas Louca de MD Elas já tão preparadas Pronta pra roder Fica à vontade Só deixar acontecer Yeah, yeah, yeah Caio, passo no beach Caio, passo no beach As da vinha não resist Tchau, passo no beach Tchau, passo no beach